Você sabe o que é PCP? Olá amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e eu faço sempre um PCP toda vez que vou ao supermercado. Os setores de produção e logística são fundamentais em uma empresa e se tornam caminhos críticos para que ela possa conseguir mais qualidade, agilidade e economia dentro de seu processo de produção. Mas como podemos conseguir esses itens? É aí que entra o PCP. A sigla PCP significa Planejamento e Controle da Produção e Simplificando é uma ferramenta que gerencia recursos operacionais fazendo uma análise de dados de todas as operações e consolidando informações. Ou seja, cada operação da produção fornece dados que são analisados e para se obter bons resultados, utilizam essas informações coletadas para elaborar um planejamento, controle e principalmente uma programação dos processos produtivos. Fazendo isso, a empresa consegue garantir um controle maior sobre a qualidade do seu produto, melhor produtividade, economia e com isso pode reduzir custos operacionais. O PCP foca em três vertentes principais, que são Planejamento, Programação e Controle. O Planejamento é responsável por determinar quais produtos devem ser produzidos e, principalmente, quando devem ser produzidos. A programação controla os recursos que devem ser utilizados no processo, mantendo a produção com recursos e matéria-prima com fluxo constante. Já o controle é responsável por fazer análise e monitoramento desses processos, identificando possíveis falhas e desvios, traçando planos para corrigi-los. Além de usar esses três pilares, o PCP acaba usando outros tipos de informações que podem ou não ser relevantes dentro do processo, como a quantidade de produto a ser produzida, se irá utilizar mão de obra mecânica ou humana, o layout da fábrica para que se tenha melhor movimentação de insumos e definição das etapas que compõem o processo de manufatura. Utilizando essa ferramenta, nós conseguimos melhorar a tomada de decisões, visto que todos os dados são coletados em cada setor, melhorar os resultados finais, compatibilizar as vendas com a produção, sistematizar o processo produtivo e, principalmente, reduzir custos, pois se pensarmos, quanto mais controle do processo produtivo, teremos menos perdas, menos retrabalho, menos desperdícios e, consequentemente, maior redução de custos. Ficou difícil de entender? Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma produção de chocolate e está se preparando para a temporada da Páscoa. Você sabe que nessa época do ano, existe um aumento do consumo de chocolate. Utilizando o PCP, você deverá aumentar sua produção de chocolate nessa época do ano para atender às necessidades do mercado e, consequentemente, aumentará o consumo de matéria-prima básica para a produção de chocolate. Após a fabricação do seu produto, deverá levar em consideração o controle do seu processo de estoque e também da logística, uma vez que terá que distribuir o seu produto. Se você ainda não viu o vídeo em que eu falo sobre logística, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo e um link na descrição para que você possa entender um pouco mais sobre logística. E como eu disse no início do vídeo, ir ao supermercado é uma versão simplificada de PCP. Se vou receber visitas na minha casa, por exemplo, tenho que preparar antes para não faltar comida ou bebida para meus convidados. Tenho que planejar iniciar a preparação da comida um pouco mais cedo ou, dependendo da quantidade de pessoas, contratar uma cozinheira para dar conta da demanda. E o mais importante, com todo esse controle, não deixar de levar em conta a qualidade. Concluímos que o uso do PCP pode garantir uma melhoria em seu processo de produção, obtendo diversos benefícios e, como consequência, um aumento do lucro. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e se ainda não é inscrito no canal, não deixe de clicar no botão para se inscrever e ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Se teve alguma dúvida, sugestão ou informação, não deixe de comentar no vídeo. Eu sou Igor Felipe e esse é o Engenharia Detalhada.